Aqui no município de Rolim de Moura, a escola municipal Balão Mágico suspendeu as suas aulas. Isso porque duas pessoas que fazem parte da escola aqui, uma criança e também uma outra servidora, acabou positivando para a Covid-19. Mas quem vai explicar mais sobre o assunto é a Ana Hilda Preato, que é a diretora aqui da escola, que vai explicar como está essa situação. Ana, uma situação que obrigou vocês a suspenderem as aulas aqui na escola. Isso mesmo, Mário. Tivemos que suspender, porque na quarta-feira a servidora veio trabalhar e ela não estava se sentindo bem. Eu falei para ela, está indo até a UPA, ela foi lá e fez o exame e acabou positivando. E a criança eu fiquei sabendo pela professora que tinha sido positivada também. Então, a gente toma todas as medidas precativas, quanto ao álcool em gel, uso da máscara o tempo todo, a ferição da temperatura. A cada duas horas a gente passa na sala, a ferir na temperatura também. Então, todos os cuidados estão sendo tomados. E quando alguma criança ou até mesmo um funcionário tem algum sintoma, que seja um simples resfriado, um simples espirro, a gente orienta para ela estar ficando em casa. E se a criança chegou na escola e não estava com nenhum sintoma e começou a espirrar, a gente entra em contato com os pais, retiramos a criança da sala. Ela fica num espaço que nós preparamos, um espaço aberto, onde ela fica ali até os pais chegarem. Então, todos os cuidados possíveis nós, quanto escolas, estamos tomando. Higienização das mãos com álcool, tanto com álcool, sabonete também. Então, o tempo todo as crianças higienizam as mãos. Quando vão ao banheiro, quando vão fazer as refeições, o tempo todo estão sendo protegidas aqui na escola. Aí, mediante essa situação, vocês suspenderam as aulas aqui e ficaram assim por quantos dias? Tivemos que suspender, porque são essas as recomendações do nosso plano de retorno, que caso venha alguém positivar, temos que suspender as aulas. Então, nós suspendemos ontem e hoje, né, e retornaremos na segunda-feira. Hoje, o pessoal da CEMEC estão fazendo a sanatização, então segunda-feira já vamos estar aptos a retornar à aula normalmente. Então, as aulas voltarão ao normal, apenas a sala que a criança, na verdade, né, que acabou positivando, é que vai ficar, no caso, em casa ou vai voltar também os alunos dessa sala ao normal, né? A gente volta ao normal todas as turmas. A criança, ela continua em casa, até o médico dar alta, e a funcionária também, ela permanecerá em casa. Os demais turmas, tudo, voltarão tudo normalmente.